Vou te mostrar como bloquear um vendedor aqui na Shopee, tá? O perfil no qual você vai ser bloqueado, a pessoa vai ser bloqueada. Lógico, eu não vou mostrar quem é o perfil em questão, tá? Vou pagar aqui algumas informações. Mas, o que você vai fazer? Você vai clicar em chat. Assim que você clicar em chat, você vai clicar no nome do usuário. Vai abrir essa caixinha. E você vai clicar nessa opção, bloquear chat desse usuário. Vai aparecer o nome do usuário em questão. Não será capaz de se comunicar com você ou comprar na sua loja. Note que você não conseguirá entrar em contato com o comprador sobre pedidos existentes. Você vai clicar aqui, ó. Entrar. Confirmar. Confirmou, o usuário já está bloqueado, certo? Caso você queira desbloquear, clica no nome do usuário. E depois você vai clicar nessa chave para desbloquear. Desbloquear. Vai aparecer o nome do usuário. Permitirá que o usuário converse com você. Deixe um comentário e compre sua mercadoria. E aí você vai clicar aqui, ó, em confirmar. E aí esse usuário vai ser desbloqueado, certo? Tem dúvidas sobre algo? Use o campo de comentário do vídeo para tirar a sua dúvida.